Eu gosto muito de fazer show no Clube do Minhoca. O Clube do Minhoca, pra quem não sabe, tá em primeiro lugar no TripAdvisor, aqui na cidade de São Paulo. É muito interessante isso, porque hoje em dia isso compensa muito, né? Essas avaliações, esse negócio importa muito pra gente, assim. Porque a gente tá o tempo inteiro se avaliando, se tu parar pra pensar. Tô toda hora se avaliando. Nesse exato momento agora, vocês tão me avaliando. E eu tô avaliando vocês também. Se vocês não riam, eu vou lá atrás e falo, uma bosta. Se vocês não riam, vocês saem daqui e falam, aquele cara é um bosta. A gente tá sempre se avaliando. A gente tem site específico pra avaliar as pessoas. Não tô falando do Tinder. Esse site, tipo TripAdvisor, no Google mesmo, tá sempre se avaliando. Tem gente que prefere usar o Facebook pra avaliar, né? Geralmente é velho que usa o Facebook pra fazer uns textão, né? Sempre tem algum velho fazendo textão. E a pessoa sempre escreve com uma confiança, como se ela tivesse a força pra derrubar o estabelecimento com a postagem dela, que tem oito likes, né? Esses dias mesmo, eu abri meu Facebook, aí uma mãe de um amigo meu, gostosa, ela botou... Não, senão eu já teria parado de seguir ela, mas... Ela botou um textão no Facebook reclamando, ela colocou assim, a primeira frase era assim, tive uma péssima experiência num restaurante mexicano. Aí eu parei pra ler, né? Pô, uma péssima experiência, o garçom cagou no chili dela, alguma coisa. Aí eu parei pra ler, quando eu terminei de ler o texto, eu juro pra vocês que a reclamação dela era que o garçom do restaurante mexicano não tava usando sombreiro. Eu juro, eu juro, ela fez um textão no Facebook pra reclamar que o garçom não usava um chapéu gigante. Quando eu terminei de ler o texto, eu pensei, cara, se eu fosse o garçom, eu cagava no chili dela. Com certeza. A gente tá sempre se avaliando e nesses sites, antes de a gente ter esses sites, a gente já usava, se avaliava bastante também, né? Lembra quando eu tinha, tu ia num lugar e tinha aquelas caixinhas de sugestões? Cara, eu não sei vocês, mas eu sempre escrevi um monte de coisa aleatória pra colocar lá. Eu acho que o garçom tem que se vestir como um unicórnio. Eu sempre botava brincando, mas tem muita gente que botava sérios negócios. Uma vez eu tava num hotel, aí tinha uma dessas caixinhas de sugestões, ela tava aberta, né? Aí eu fui pegar um papelzinho pra ler, aí quando eu abri o papelzinho, tava escrito assim, sugiro que mudem o nome do hotel. Só isso. A pessoa não falou por quê e não deu uma sugestão. Ela só pediu pra mudar. E eu não lembro o nome do hotel, mas com certeza era uma coisa completamente... Não era problema, entendeu? E mesmo se fosse um nome ruim, eu não ia deixar de me hospedar no hotel por causa do nome dele. Pode chamar qualquer coisa, cara. Orifício anal de um mendigo hotel. Qualquer coisa, cara. Se tiver incluso o café da manhã, eu tô lá. Foda-se. Eu acho legal ler essas avaliações, eu passo muito tempo lendo as avaliações do TripAdvisor, principalmente essas de fast food. Primeiro que, se tu vai num fast food, tu não tem direito de reclamar. Se o garçom te der, se o atendente te der um braço de uma pessoa, tu tem que comer, cara. Se tiver no prazo de cinco minutos, né? Se não... Mas eu gosto bastante de ler... Esses dias eu parei pra ler as do Bob's. Aí tinha uma reclamação do Bob's que era assim... É... Horrível. A pessoa colocou assim... Aí embaixo colocou assim... O hambúrguer é muito caro. É lógico que o hambúrguer é caro. O Bob's coloca caro justamente pra tu não pedir o hambúrguer deles. Porque eu não sei se vocês sabem, mas sempre que alguém pede alguma coisa que não é milkshake, eles têm que ligar pro cozinheiro estar na casa dele. Buscar... É sempre assim. Ô, Robson, desculpa te acordar aí, mas pediram hambúrguer aqui, cara. Outro dia eu parei pra ler uma do McDonald's também. O cara do McDonald's, ele colocou assim... Tive uma péssima experiência porque não me forneceram um cupom fiscal. O cara, ele entrou no TripAdvisor pra reclamar que ele não ganhou um pedaço de papel que provavelmente ele ia jogar fora depois. Sabe quanto que eu reclamo do cupom fiscal quando me entregam ele? Porque eu não quero o cupom fiscal. Não, e eu fico imaginando... O que me impressiona mesmo é o cara chegar na casa dele depois e perder um tempo ligando o computador só pra reclamar que ele não ganhou o cupom fiscal. Imagina ele voltando... Ele e a mulher dele voltando pra casa, um maluco puto chegando em casa. Ele chegando puto já. Aí ele vai no banheiro, ele sai do banheiro puto ainda, quando ele sai do banheiro tá a mulher dele deitada na cama só de calcinha. Ela olha pra ele e fala assim... É isso aqui que tu queria? Ele fala... Não, eu queria o cupom fiscal. Agora põe essa roupa aí que eu vou entrar no TripAdvisor aqui pra reclamar. As pessoas querem muito tempo. Aí eu continuei lendo a reclamação do cara e aí eu entendi por que ele reclamou, porque ele falou na reclamação que quando ele tentou reclamar direto no McDonald's, só que o atendente do McDonald's falou pra ele que ele tinha que entrar num site pra reclamar, pra falar como que foi a Mac-experiência dele. Isso é o nome de Mac-experiência? Puta nome bosta que eles colocam. Aí ele disse que entrou no site do McDonald's pra falar de quão ruim foi a Mac-experiência dele de não ganhar o cupom fiscal. Só que ele disse que quando ele entrou no site, no site, pra tu poder reclamar, tu tem que colocar um código. E o código tá no cupom fiscal. Então ele ficou num looping. Imagina ele falando pro atendente, eu vou reclamar que não ganhei o cupom fiscal. Preciso do cupom fiscal. Sorte a tua.